Agora, vira aqui, o fato de vocês que eu vou ver aquela caixa é que não tem lá dentro nenhum carro, só que aqui, vai ter uma magia. Deixa-me um ver. Apareceu. Queres fazer outra vez? Carro diferente. Faz outra vez então. Sim, vamos fazer. Então explica lá o que é que vai acontecer aqui. Aqui, temos uma caixa. Sim. Vemos isto, pomos isto aqui para trás, para o carro, pomos isto aqui, o carro aqui, depois o outro carro bate aqui, depois aquilo, põe assim, pum. Uau, isso é um truque muito bom. Como é que tu descobriste isto? Quando eu tive uma ideia de fazer esta pista. Uau. Agora vamos fazer? Vamos fazer. Outra vez. Vamos fazer. Vamos lá fazer outra vez. Vamos lá. Vamos lá fazer outra vez. Vamos lá. Vamos fazer com o carro, só com este. O fato, vocês estão a ver, creio que não fizeste. E esta pista é do Rat Wheels. Não. Vamos pôr aqui isto. Vamos puxar para trás, vamos pôr e pá. Uau, resultou mesmo. E o outro carro ficou aqui? Ficou. Uau, ficou atrás, bateu e o outro saiu. Ficou. Sim, viu?